E olha, mudar um pouco de assunto, agora uma notícia para os estudantes. O FIES abriu inscrições hoje para vagas no segundo semestre. Repórter Jéssica Tábuas ao vivo tem as informações para a gente. Tábuas, ótima tarde para você. São quantas vagas? Oi, Casa Grande. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Olha, são 75 mil vagas ofertadas pelo programa para quem quer cursar aí o ensino superior em faculdades particulares. As inscrições começaram hoje e vão até sexta-feira, dia 28. Por isso, os interessados têm que correr para não perder o prazo. Olha só, poderão se inscrever os estudantes que tenham participado do Enem com média das notas igual ou superior a 450 pontos, além de não ter zerado na prova de redação. O candidato também precisa, Casa Grande, ter renda familiar per capita de até três salários mínimos. Bom, a lista de faculdades e cursos ofertados estão disponíveis no site www.fiesselecaocentil.mec.gov.br A relação dos pré-selecionados também será divulgada nesse mesmo site no dia 31 de julho, Casa Grande. Tá certo, Tábuas. Sempre importante trazer informações para os universitários aqui da região. Uma boa tarde para você, um bom trabalho para a sua equipe também. Tchau, Tchau.